As bicicletas cargueiras são muito utilizadas nas ciclovias e calçadões do centro da cidade. Cada entregador chega a percorrer até 40 quilômetros por dia nesse serviço. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Tanto na Europa como há muitos anos aqui no centro da cidade de São Paulo, grande parte das mercadorias são entregues ou com bicicletas ou com triciclos de carga. Com isso, existe uma redução comprovada do uso de utilitários movidos a gasolina ou diesel para a entrega dessas mercadorias. Por causa do trânsito aqui no centro, né? E é bem prático a bicicleta, né? Uma que a gente faz exercício e trabalha, né? As mercadorias mais comuns são pão, água, outras bebidas e carne. Dependendo das entregas, é 50, 70 quilos, mais ou menos. A gente faz várias viagens, né? Quando terminar as entregas e volta para pegar mais, o pão tem que ser fresco, né? Não pode pegar o pão toda uma vez. O senhor pedala uma média de quantos quilômetros por dia fazendo esse circuito? Ah, eu acho que uns 35 a 40 quilômetros, mais ou menos. Minha profissão é um pouco árdua, pesada, mas eu acabo me divertindo às vezes, pelo fato de você andar de bicicleta todo dia. Com as ciclovias ficou mais fácil a vida de vocês, entregadores? Para mim ficou. Você chega mais rápido nas entregas e você tem mais espaço, você se sente mais confortável, você se sente mais protegido um pouco dos carros por conta da ciclofaixa. A ONG Transporte Ativo fez um estudo no Rio de Janeiro comprovando os benefícios dessa prática. O trabalho este foi premiado no Velocity de 2013, na cidade de Viena. Economiza muito espaço na cidade, deixa de emitir muitos poluentes e gases do efeito estufa. São mais de 700 pessoas com emprego direto, como ciclistas, fazendo entrega. Ou seja, uma série de benefícios para o ser humano, para a cidade como um todo. E isso foi reconhecido aqui. Quando eu era criança, eu tinha sempre uma vontade de ter uma bicicleta, né? Aí eu realizei o meu sonho, estou trabalhando e estou me divertindo ao mesmo tempo.